Então, vou passar algumas dicas aqui de como utilizar o boleador da maneira que eu acho mais interessante, tá? A forma de você passar o boleador no papel, que pode ser também uma agulha de crochê, tá? O crochê, se você tiver aí. Pode ser uma caneta sem tinta também, aquela caneta Bic, ou qualquer outra marca, desde que não tenha tinta, né, claro. Pra você poder criar esses aprofundamentos no papel. Mas o importante é o seguinte, você saber utilizar o boleador, passar no papel de maneira que quando você vai fazer o sombramento não fique artificial. E é claro que o acabamento também vai contar. Ou seja, você, após aplicar o boleador, aplicar o sombramento, como é que você vai fazer pra que esse efeito do pílulo não fique artificial, não fique estranho. Primeiro ponto é que sempre quando eu vou utilizar o boleador, eu encaro como se eu estivesse utilizando o lápis. Ou seja, sempre iniciando com traço fino e terminando com ele fino. Porque depois, quando você trabalhar o sombramento por cima, você vai conseguir um acabamento muito legal. Até mesmo pra utilizar caneta borracha, borracha elétrica, ou até estilete de precisão, dependendo do caso, tá? Porque estilete de precisão já é uma ferramenta que vai te exigir uma camada mais espessa e mais densa no sombramento. No caso aqui, se for feito com carvão, que será um desenho preto e branco, eu teria que fazer com lápis carvão, a base de óleo ou até mesmo de cera. Mas que eu conseguisse uma camada bem densa, com uma certa espessura bem prensada no papel. Pra quando eu for utilizar o estilete de precisão, eu conseguir retirar essa camada e recuperar novamente o branco do papel. Então tem várias maneiras, várias formas de você desenhar pelos brancos. Pode ser com carvão branco, passar o bolhador no papel antes, caneta borracha elétrica, ou só borracha elétrica, estilete de precisão, dentre outras maneiras. No entanto, na minha opinião, essa que eu faço com o bolhador é a mais interessante, a mais direta ao ponto, que depois é mais fácil também de você recuperar os detalhes, entendeu? Primeiramente, deixa eu mostrar aqui na minha fotografia e explicar pra vocês aonde eu utilizo o bolhador, onde eu passo o bolhador no desenho, antes mesmo de aplicar o sombramento. Vamos lá então, ó. O que eu considero pelo definido? Primeiramente, bigode. Olha como é que ele é bem marcado, tá vendo? Bem branquinho, você consegue ver o destaque dele, tá? Então eu vou passar o bolhador nas regiões do bigode do cãozinho. Esses pelos aqui, ó, não são tão definidos assim, aqui embaixo, mas tem um certo destaque. Então é interessante passar o bolhador mais de leve. Outra coisa, tá? Uma dica muito valiosa que eu mal vejo aí o pessoal falando sobre isso na internet. Pressão da mão. Quando você utiliza o bolhador, a pressão da mão influencia também. Quanto mais você apertar o bolhador no papel, mais você vai afundar o papel, mais esse aprofundamento, vamos dizer assim, nessa cavidade, vai ficar afunda, né? Ela vai ficar mais espessa também, porque você tá aprofundando o bolhador, então você tá forçando ele mais. E se a ponta dele for muito grossa, por você tá apertando ele mais no papel, pressionando mais, pode ser que fique mais espessa esse pelo. Então, geralmente, como é que eu gosto de trabalhar com o bolhador? Eu nunca pego ele muito em pé, não, tá? Eu sempre pego ele mais de lado, mais na diagonal, pra que eu consiga obter mais precisão e um detalhe mais fino com a quina dessa bolinha esférica aqui, tá vendo lá? O bolhador, pra quem não conhece, é uma bolinha esférica, como eu já expliquei, que pode ser substituído até por uma caneta sem tinta, uma caneta bique. Acho que não tem nenhuma aqui agora, não, mas você já conhece, né? Não precisa mostrar. E tem gente que utiliza a quina da lapiseira. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó, essa quina aqui, ó, a diferença entre um e outro, ó. Eu não gosto de utilizar a quina da lapiseira porque ela já é um pouco pontiaguda, sabe? Afiada, então pode, talvez, até danificar o papel. Eu não acho que faz sentido, não. É, eu, pra você ter ideia, eu comprei um kit bolhador no AliExpress que custou, vieram seis bolhadores ou cinco, não tenho certeza. Custou algo em torno de oito a dez reais. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar alguns outros aqui pra vocês. O interessante desse aqui é que ele ainda tem aquele tipo de pincel de silicone na outra ponta lá. Então eu tenho um bolhador bem fininho aqui, se eu quiser fazer um pelo muito imperceptível. Tenho aqui um bolhador um pouco mais espesso, né, que a esferinha dele é um pouco maior. E tem esse aqui, ó, esse aqui é estilo stack. Tá custando muito caro, tá custando uns quinze a vinte reais esse aqui, ó. E esses aqui eu comprei cinco por dez ou doze, ou até menos que isso. Não sei se vieram cinco ou seis no kit. E a vantagem é que ele já tem essa outra ponta aqui, que é um pincel de silicone, que dá pra você fazer assombramento também, como se fosse um esfuminho também e tal. É bacana. O AKSQ eu vou trabalhar o bolhador aqui, ó. Com certeza absoluta, regiões escuras. Por exemplo, ó, essas marcações aqui eu vou utilizar um pouco de bolhador pra ter uma referência do ponto que depois eu preciso clarear. E eu preciso ter uma base cinza clara pra depois extrair esse cinza claro com a caneta borracha, nesse caso aqui, pra fazer os fios claros, pra dar contraste. Aí sim que eu vou conseguir obter um pouco mais de definição. Então, em todo esse desenho aqui eu vou trabalhar com um processo diferente. Tanto o bolhador, mas também uma base de cinza pra depois aplicar a caneta borracha. E assim eu vou construir os fios claros. Outra coisa também, que no carvão dá pra trabalhar com o lápis carvão branco, por cima do carvão escuro, né? O carvão pão de cinza, o carvão preto em si. Então é uma dica legal também. Pra quem quiser se tornar meu aluno, dia 6 de março, na quarta-feira, eu vou abrir uma nova turma. Pra quem quiser se inscrever, basta clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, ou você pode me chamar no WhatsApp lá. Lembrando que esse WhatsApp é só pra suporte ao cliente. Pra quem se interessar em adquirir algum curso, troca uma ideia comigo lá. Qualquer coisa pode me chamar no link aqui na descrição do vídeo. Pontos que eu gosto de utilizar o bolhador. Passo um pouco de bolhador pra fazer uma marcação. Ó, esses fios aqui a gente tem regiões mais escuras, tá vendo? Nessa transição aqui, ó, do pelo cinza pro preto, eu vou passar um bolhador mais nessa parte aqui, ó. Pra dar uma certa definição nos pelos. Depois que eu passar um lápis preto aqui, ou um sombramento mais escuro com pó de carvão, por exemplo, ainda vou ter um ponto de referência, né? Um ponto de partida pra fazer acabamento aqui nessas transições, ó. E também tem aquela coisa, saber fazer acabamento, pra não ficar artificial. Todos os trabalhos que eu tenho feito de desenho de animais, eu utilizo o bolhador. Mas não fica artificial, por quê? Por conta da questão do acabamento. Aqueles efeitos que você cria após aplicar o sombramento, e mesmo já levando em consideração que você utilizou o bolhador, né? A visão que você tem, a forma de observar, a fotografia, e o entendimento a partir da técnica pra depois bolar uma estratégia pra fazer esse acabamento de forma, de maneira que fique natural. Então isso é muito importante. Então basicamente é esse conceito aqui que eu utilizo pra aplicar o bolhador. Pelos mais definidos que eu vejo que na borracha não vão conseguir recuperar tão bem assim, quanto se, por exemplo, utilizasse um bolhador. Você vai estar treinando ali, né? Dia após dia, desenho após desenho, até você conseguir, claro, desenvolver melhor a sua técnica. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no canal. Deixa o like, o seu joinha e também ativa o sino das notificações. Valeu? Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.